Um levantamento do PROCON de Rio Preto mostrou que o número de casos de reclamações por cobranças indevidas aumentou este ano na cidade. E de acordo com o órgão de defesa do consumidor, os bancos são os principais responsáveis por essa realidade. Roseli conta que passou por um grande constrangimento por causa de uma cobrança indevida de uma operadora de telefonia. Eu me senti assim, roubada, uma coisa que não tem palavras para falar, uma coisa que as pessoas fazem de você o que você quer. Não, para isso tem lei, né? A operadora trocou o plano dela sem autorização e começou a mandar os boletos. Mesmo não concordando, ela pagou os dois primeiros para tentar se ver livre do problema. O que não adiantou, foi só quando procurou a justiça que o caso foi definitivamente resolvido. E ela recebeu até uma indenização pelo dano sofrido. Sensação de missão cumprida, sensação de que graças a Deus ainda existe lei, né? Porque tanto a lei existe que para mim a lei foi honesta. A lei fez eles me indenizar. De acordo com o PROCON de Rio Preto, o número de cobranças indevidas tem aumentado na cidade. Em todo o ano passado foram registrados 982 casos. Neste ano, até agora, já são mais de 1.380. A explicação, na maioria das vezes, fica por conta dos abusos por parte das instituições financeiras. Hoje, o diretor do PROCON afirma que os bancos são os grandes vilões neste cenário. Esse aumento, infelizmente, indica que os bancos continuam numa prática irregular de aplicações ou de movimentações bancárias irregulares nas contas das pessoas, mas que essas pessoas, positivamente, de um lado positivo, conseguem hoje detectar que isso acontece e fazer a reclamação. O advogado explica que os consumidores devem sempre ficar atentos às cobranças que recebem e procurar primeiro o próprio órgão ou empresa que está praticando o abuso ou cobrança indevida e depois, se for o caso, ir atrás de ajuda profissional. Se nada disso resolver, ela pode procurar a justiça. Existe o juizado especial que são para as pequenas causas. Agora, se for um valor muito alto, aí é recomendado ter um advogado. Então, vamos lá.